Ó galera, eu tô aqui falando com a vereadora Selma, da transmissão ao vivo e acabou caindo justamente na fala dela e eu só quero tomar um depoimento para justificar a pauta que ela estava falando na hora do plenário, ok? Então, vereadora, o que você acha dessa situação? Então, continuando, eu como vereadora de base do prefeito, eu me senti que eu deveria dar o meu posicionamento após ouvir aqui questionamentos em relação às mudanças que foram feitas aí pela secretária de educação em relação à separação dos alunos do Elisa com o colégio de UDED. Não estou aqui para dizer que eu sou contra, que eu sou a favor, isso não é o fato. Eu estou aqui para dizer o que eu acho, o que eu vejo e com coração, né? Porque eu vi que o que postaram nas redes sociais falando de preconceito, de xenofobia, de arrogância, eu acho que não é esse o foco. Diante dos depoimentos que eu vi aqui dos vereadores, pais procuraram os vereadores, procuraram eles para dizer que houve falta de comunicação e que eles não tinham conhecimento dessa mudança que ia ser feita. Aí eu vejo nas redes sociais que deturparam a informação e estão tentando denegrir a imagem da secretária de educação, da gestão pública e não é esse o fato. Então cabe a nós esse esclarecimento, porque ao ter conhecimento, eu busquei com a secretária de educação informações, obviamente também na lei, inclusive está aí disponível, quem puder acessar a LDB no seu artigo 28 fala dessa organização em sede própria, das especificidades que precisam ser tratadas, que precisam ser atendidas aos alunos do campo, que são os alunos da zona rural. Então existem N questões que precisam ser esclarecidas. Eu, como disse, não estou para dizer se está errado ou se está certo, mas que por trás de tudo isso nós temos uma secretária de educação que é competente, que tem buscado a melhoria para a educação, que é advogada, é conhecedora da lei e tanto ela quanto o prefeito, elas têm buscado fazer as mudanças cabíveis, sempre no pensamento de melhoria da educação e tudo isso é embasado em leis com base legal. Então era um esclarecimento dessa vereadora e que eu gostaria de deixar ao público e agradeço aqui o Portal Influência, que hoje veio fazer a transmissão ao vivo pela primeira vez nesta casa e que veio em um momento oportuno, já que as pessoas não participam da Câmara para as informações, para debater diariamente com os vereadores. Então é o meu posicionamento. Então, obrigado vereadora por esclarecer. E eu vou deixar aqui um pedido meu, não é de vereador, eu pedi como imprensa, como cidadão, para as pessoas. Para que não fique na rua, não fale lá na internet, deixando bate-papo, levando questão política em primeira mão, que é bom que participe da Câmara. Eu não sei muito, mas acho que o público pode usar da tribuna ali, viu, né? Claro! Faça o uso. Vamos, boys, com a ideia sem embasamento, vamos ler, pesquisar o que é certo e o que é errado, e vamos também diferenciar o que é preconceito, o que não é preconceito, o que é xenofobia. Eu não sei nem muito o que é, mas vou pesquisar. Mas obrigado, vereadora, por esclarecer e mais uma vez eu faço um apelo à população. Venha para a Câmara, procura o vereador, procura o especialista que entende, procura a secretária. Não pega opinião de terceiro nível, pega, vai, né? Eu acho que a secretária vai atender todo mundo. Com certeza, com certeza. E eu não estou aqui para defender prefeito ou secretária, né? Primeiro, não precisa disso e segundo, tem a lei, tem as leis que a gente pode recorrer e com certeza eles estão embasados por essa lei para estar fazendo isso. E com certeza coisas boas vão vir aí para os alunos que estão achando que estão sendo discriminados, mas na verdade eles estão sendo beneficiados, procurando trabalhar a realidade deles. é o que chamamos de contextualização social e a educação ela tem esse fim, de atender a intenção social dela própria. Ok, galera, curto, compartilha, segue a gente aí, vamos trazer todos os detalhes de essa e outras pautas aqui, ok?